Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil, é o cabeção de plástico, cabeça de McSteel, cabeção do Big Brother, abuelito do Brasil. Beleza? Eu não manjo nada, gente, ainda é que dá pra botar a memória não? Ó, chegou algum daquele 20 mil jogos lá, 400 conto, beleza? Caralho, 20 mil? Não consegui essa leva a 350, então essa leva tinha pouca placa. Vocês tem que entender que começo do ano a China manda pouca placa pro Brasil, por quê? É reposição da Audi, da Samsung, as coisas aumentam um pouco. Eu vou tentar baixar pra 350 de novo. Essa semana eu consigo? Não, essa semana é 400. Beleza? É aquele 20 mil jogos. Fechou? Ah, ele aceita um SSD NVMe? Play 2 Slim na caixa, 600 reais. Play 2 Slim na caixa, 600 reais. Bloqueado. Mas, Play 5 eu vou mandar ele embora hoje. Play 5 portátil com antena. Porra, que Steam Deck, irmão. É, Steam Deck pra quê? Aqui, ó. Master Deck. 500 conto. 500 conto Master Deck. Esse aí eu tenho já. Tá todo zoado o meu, inclusive. Eduardo Félix, o Play 2. Play 5 portátil pro Leonardo Toledo. Boa! Play 1 Fete. Viu como aquele lá tava? Esse aqui não tem o bercinho, beleza? Ah, boa. Ah, não, mano. Tá bonito. Não vou nem mexer. 750. 750. Não tem o berço e não tem os manuais. 750. Fernando, confirma. Não tem os berços e não tem o manual. Confirma. 64. 64. Caixa BR. 750. Super Famicom Júnior. E, rapaz? Tá bem amarelinho, mas agora eu vou dar um descontinho. Ah, a caixinha tá... Ó. Meu pai. Super Famicom Júnior tá bem amarelo. Bem amarelo. Porém, é um Super Famicom Júnior, que você não acha todo dia aqui no Brasil. Ainda mais na caixa. A dor de leite, esse aí, chefe. Vamos lá. Eu também. Quanto? De 1.200... De 1.200 por 900. Duz de leite? Aveia prestando. Chiriste. 900. É agora. Toma! O Yu, 1.600. O Yu tá ali, mano. Ai, meu velho! Fim de mês, né? Qual o e-mail? 1.500. Não dá pra ter... Eu não tenho tanta margem, né, mano? 1.500. Tá bonitão. Tá com Mario 3D World e o Nintendo Land. 1.500. Deixa eu ver aqui. Eu peguei lá onde usou o meu. Agora, é hora dos UIs. Prestem atenção. O último I ali vai dar briga. Tem 4. Você falou que era 4, era verdade. Ó. Pensa aqui, gente. Caixa todo fodido. Beleza? Caixa fodida, sem berço, sem porra nenhuma, sem lenço, sem documento. 600. Beleza? Tá caro. Eu sei. Tá caro porque a caixa tá fodida. Então, esse aqui vai pelo preço de luz. Esse. 450. Eu peguei lá no tiozão, nem cheguei a abrir, mano. Nem cheguei a testar, nem nada. Alessandro de Pado. Alessandro de Pado. Agora. Esses dois aqui, ó. Estão impecáveis. Percinho, Percinho, Tererê da Tiquitita, Dom Gondê, Ratoeira, tá? Zero no boteco. Zero no boteco. 650 cada. Mas é live de fim de mês, né, tiozão? É. Tem que dar desconto, né, tiozão? Tem. 600 cada. Aí, ó. Saiu os dois, mano. Ui. Gabriel Souza. Eu sou tudo. O Guico. E Anderson Araújo. Não, é 600. Vamos marcar que é 600. E agora? Ui. Azulzinho. Caixa bonitona. Tererê, blá, blá, blá. Mano. É americano. Beleza? Geralmente ele é europeu. Esse é americano. 950. Ó. Peguei o 64. Vixe, mano. Eu já abro o 64 já pra você. Peraí. Mano. Tá zero. Na boa, tá zero. E, ó. Se liga. Tá com o Kinect Sport e com o Horizon. Ico Advento. Oito centos e cinquenta. Bonitinho, completão, beleza? Dois e trezentos. Não vou dar desconto, não. Vou sim. Dois mil reais. Nossa. Não vou sim. Dois mil. Gente, a caixa tá... Tchau. Não, leva em volta. Ó. Series S. Beleza? Foi usado? Foi. Um e oitocentos. Ah, tio. Fim de mês. Tá bom. Tá bom. Um e setecentos. Vai. Caralho. Videogame de nova geração... Um e setecentos do Series S. Um e quatro. Teve pouco uso. Um e setecentos. Wesley Oliveira. Cara, roda Edel Ring perfeitamente esse console que eu tô jogando. Não deve nada pro X. Nada, 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 mano. Agora, agora, pro ratão chorar... Ai, filha da puta. Ones roxinho, beleza? Não quero, não quero. Já tenho medo. Ones roxinho. Vale. De quatro K... Eu não quero, mano. Porque se eu pegar esse, eu vou ter que ir atrás da porra do The Vimacry. Eu não quero. Três K. Eita, menino. Já era. Fernando Rafael. Esse é o boleto. Um Ones X. Um Ones X. Esse aqui é o Golden Rush. Esse aqui é o Golden Rush. Ele é assim, ó. Tô economizando dinheiro. Ele começa a dourar. Tem uma dívida gigante desse Street Boys pra pagar. Já gastei mil reais nessa porra. É um Ones X. Podia estar jogando aqui o Wedder Wing aqui, velho. É o melhor da geração passada. Tá novo. Ó. De dois setecentos e cinquenta. A etiqueta é dois setecentos e cinquenta. Parcela essa porra. Eu não parcelo nada. Dois e meio. Ô, chat, hoje eu soltei a porra de um vídeo ensinando as pessoas a economizar dinheiro. Aí, entra aqui na maravilha. Tô gastando com videogame. É tomar no cu, né? Tá tudo errado na vida. Soltei um vídeo hoje falando, não, não gasta. Economiza. Não precisa. Não compra. Tem um monte de videogame que eu não preciso, caralho. Lotando um quarto. Tá tudo errado. Tudo errado. Obrigado.